Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. E o pacotinho chegou pra mamar. Colhão regalando. Colhão regalando. Eita. Tá de azul, gente. Não dou conta, não dou conta. Ô, maidinha. Ô, maidinha. Que isso, gente. Tá julgando, papai. Tá julgando seu pai, é? Ô, maidinha, você é linda demais. Você é linda demais. Ô. Bom dia, pecho. Miga. Papai, papai, papai. Diga, dê. Maria Alice. Bom dia, pecho. Que praia. Ó, mamãe, ó, ó. Tia, pecho, ó. Bom dia, papai, papai. O sol já nasceu lá na fase de dia. Madalice. Madalice, ó. Caralhinho, um pouco, top. Vamos? Fugiu. Nossa. Estão gostando. Madalice dela. Vê se eu dou conta desse cabelo. E não se esqueça de deixar. Pra tirar foto do passaporte. O passaporte dela venceu. E a gente precisa fazer a foto. E tamo tentando aqui. Aqui. Mamãe, olha aqui, mamãe. Nossa senhora. Nossa senhora. Gente, o tanto que eu tô rindo com essas fotos. A Maria Alice odiando. A Maria Alice odiando. A Maria Alice só queria sair correndo. Esse vestido é pra sair? Pra noite? É. Mas foi o primeiro que eu vi na minha frente. Falei, vou colocar. E vai ser ele mesmo, galera. E tá tudo ótimo também. Eu tô assim. Parece que eu ainda tô no mundo de Nárnia. Parece que eu ainda não voltei pra esse mundo. Alô, terra. Chamando Virginia. Pronto. Viemos aqui. Fizemos o passaporte pra todo mundo. Tia Renata. Tia Karina. Renovamos a Maria Alice. Fizemos de Saraiva também. Todo mundo com passaporte. E bora. Maria Flor também. É isso. E aí, pessoal. Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Continue assistindo. E não se esqueçam de deixar. Esse pano aqui também que gosta, não? Eu gostei. Ah, mas não é com ele mesmo. Não tem problema, não. Pode ser feito. Amor. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.